A hora mais gostosa do Balanço Geral de sábado, vou até mudar de câmera, o Prosa na Cozinha de hoje vai te ensinar uma receita, é essa aí ó, tipicamente a vaiana, mas que é servida em restaurantes japoneses, eu tô falando do Poc, ao lado do Sushi Man Renato Santiago, a repórter Camila Cambraia vai mostrar o passo a passo pra gente, começando pelos ingredientes, roda a vinheta aí meu povo, vamos lá! Oi Garcia, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha, sábado é dia de Prosa na Cozinha e a Prosa hoje tá boa demais, porque é uma receita diferente, mas fácil de fazer, quer combinação melhor? E olha só, é cheia de segredo, mas é tudo fácil, viu gente? E com vários ingredientes que dá até pra trocar, não é isso? Quem vai explicar pra gente hoje é um Sushi Man, você vê que eu já vim chique, né? Quem tá com a gente aqui é o Renato Santiago, seja bem-vindo ao Balanço Geral, Renato ao Prosa na Cozinha e eu queria que você contasse aí o que a gente vai fazer hoje de bom? Hoje nós vamos fazer o poke, um poke. E poke é o que? O poke é um prato tipo habaiano, né? E aqui no restaurante japonês, é, como eu falei? Ele ganhou uns ares, que aí já misturou, vocês entenderam, né? Que aí já misturou Japão, aí chegou no Brasil, já misturou uma brasilidade, chegou aqui em Minas, ganhou um toque especial. É isso. Não é isso? É, oi. E aí, o que nós vamos botar nesse poke aí? Poke, então, gente, ó, pra quem nunca viu, vem num bolzinho, geralmente, né? Uma tigela redondinha, uma tigela dessa, muito característico, e aí tem aqueles montinhos de coisas, lado a lado, mas que a gente podia dizer o quê? Que é um grande mexido, não é? Só que não é mexido. É, por aí, né? Ah, é por aí. A montagem, é. Então tá. Tá. E aí, a gente tem aqui alguns ingredientes que são base pra gente criar vários poucos. Hoje a gente vai ensinar um que é mais tradicional, que é o de salmão, né, Renan? Sim. Pois é. Então tá. Então vamos contar pro pessoal aí o que que a gente tem. Esse, vou começar aqui por uma coisa que é diferente, que é o arroz, né? A gente tá trazendo hoje o arroz, que é o arroz japonês. Arroz japonês, é. Esse arroz, ele tem mais... Qual que é a diferença dele pro arroz normal? Bom, esse arroz aí, ele... Até na hora de colocar o molho, assim, o arroz nosso brasileiro, ele não dá a mesma liga que esse aí. É, o arroz nosso, ele fica soltinho, esse aqui é mais grudadinho. Ele é mais grudadinho. Que é o segredo. Só que não é tão, não é tão papado, né? Aí, o segredo dele pra ficar assim, eu não sei não, né, amor? É o jeito lá, né? É, é a produção dele lá. Mas então é diferente. E a gente vê que os grãozinhos são até mais redondinhos, né? Ele é um pouquinho diferente. É, tem esse grãozinho redondinho, mas tem grão longo também. Mas hoje nós vamos usar o grãozinho mais redondinho, né? Vai ser o melhor que nós temos. Tá. Então, beleza. A gente usou arroz, tem o quê? Isso aqui? Vinagre. Vinagre de cereal. Temos também, que pode ser vinagre de arroz também, né? Sim. Que a gente tem, que a gente sabe que tem no mercado. E tem açúcar. Açúcar. Não é isso? E saque. E saque. Isso aqui é o ingrediente pro molhinho que vai dar todo o toque oriental nesse arroz. Além disso, hoje a gente tá trabalhando com o quê? A proteína que a gente vai usar, que é o salmão. Hoje nós vamos usar o salmão. Salmão. O que mais? A proteína é o salmão. Aí tem aqui cebola roxa, que ela é desidratada e ela fica nesse mesmo molho que faz ali pro molho do arroz. Então é um grande segredo, que é um molhinho que você vai ver que ele vai pra cebola, ele vai pro pepino. Pepino, no sunomone. Isso. Então três coisas com o mesmo molho, que é um pouco do gato aí, né? Então tá. Então vamos lá. O que mais que a gente trouxe hoje? A gente trouxe o alface. O alface. Né? É. Temos couve. Crispi de couve. Que é uma couve fritinha. Uma couve frita. Temos manga. Castanha de caju. E o nacho, né? O nacho é aquele salgadinho que a gente conhece. Nacho, que dá um temperinho. Esses dois a gente tá colocando como opcional, não é? Sim. Renata, assim, se não tiver em casa, não tem problema. Sem eles também vai dar certo, né? Sim. É, o ingrediente, como eu falei com você, agora é infinito, né? A gosto do freguete, vocês vão ver. E aí, gente, aqui a gente tem o salmão cru, que é bem característico da culinária oriental. E aí, nesse caso, o pork também, por vir de um lugar aí calorzinho e tudo, também tem esse ingrediente cru. Mas se você quiser fazer ele grelhado, dá certo, não dá? Sim, grelhado, maçaricado, empanado. E um negócio que eu achei que foi bom, empanado. Muito bom. Não é? E também é outro elemento crocante. E eu te pergunto, Renato, se não der pra gente fazer com salmão, porque salmão a gente sabe que é uma proteína que é um pouco mais cara, às vezes nem todo mundo tem o acesso ou gosta, né? Dá pra gente usar outro ingrediente? Outro tipo de proteína, você fala? Isso. Sim, claro. E o que a gente pode fazer? Frango, carne, carne de boi, carne de porco, peixe branco, variado, aí vem o peixe branco que for bom pra comer cru. Uma tilápia. Uma tilápia. Aí você tem que, qual que tem mais de opção que é fácil? Acho que a tilápia a gente responde bem, né? É, né? Também dá pra fazer a tilápia empanada. Pegar um camarão empanado, dá demais. Muito bom. Então a gente já tem opções pro salmão e a gente tem opções também pra fruta, né? Sim. Porque aqui a gente tá usando a manga. Isso. Mas que pode ser o que, por exemplo? Abacate, abacaxi, kiwi. Nossa, que tá bom. Aí vai dar as frutas da época aqui. Fruta da época. Ou a pessoa gostar mais. O abacate é uma boa agora, né? Sim, abacate tá bom. O abacate já fica meio... Tá na época, né? Tá meio que na época que sempre tá tendo. E tá com preço bom, que eu sei que eu tô tendo umas promoções aí no mercado de abacate, tá valendo a pena a gente trocar por abacate. Mas a manguinha também dá um frescor, né? Essa manguinha no ano todo tem, né? Tem o ano todo. É, o ano todo. Então, gente, olha só. A gente contou pra vocês o que a gente vai usar. Mas o modo de preparo e as quantidades certinhas desses ingredientes, a gente tem nas nossas redes sociais. Tem no Instagram da Record TV Minas e no R7 Minas. Então, você já pode correr lá, dar uma olhada, porque às vezes você vai ter o ingrediente em casa ou você já pode correr pra comprar ou você já pega essa inspiração aí e leva pra algum dia nessa semana. Lembrando que de base a gente tem o arroz, a gente tem a proteína, a gente tem uma saladinha, uma fruta, mas você pode trocar tudo. Sim, claro. Esse é o arroz aqui, porque o arroz e o molhinho, eles são diferenciados e dão característico o gosto do prato, né? É, nesse caso aí sim, né? Então, perfeito. E vou lembrar vocês também que a gente pode usar o quê? Um teriak, né? Esse é o molho teriak. Molho teriak, que também já compra pronto, dá pra fazer em casa, mas melhor já pronto, já fica prático. E o molho... Esse aí nós fazemos aqui na Arma. Esse é chique. Mas em casa a gente compra lá. E esse aqui é o shoyu, que também vende no mercado. Às vezes você já até tem... Que geladeira é essa que não pediu uma comidinha? Vem um sachê, né? Em casa tem um sachê. Verdade. Então tá, gente, olha só. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai mostrar como que faz. É super fácil, tá? Não perde não, que aí já vai aumentando o repertório, já vai virando uma coisa muito gostosa pra você aproveitar o fim de semana ou quem sabe fazer outro dia durante a semana. A gente volta daqui a pouco, viu Garcia? Eu sei que você tá com água na boca, mas a gente vai contar os segredos. É só no próximo bloco. Volta com prosa na cozinha e hoje com uma receita muito legal, que é um poke com couve, um pouco de salmão, com uma couve crocante, crispe, maravilhosa. E agora a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo. Começamos com os ingredientes que a gente disponibilizou nas nossas redes sociais. Então tanto no site, no R7 Minas, quanto no Instagram da Record TV Minas, você encontra todos os ingredientes e o passo a passo. E vai ser muito fácil, viu gente? Já vou adiantando aqui. Quem tá com a gente é o Sushime, é o Renato Santiago, que vai ajudar a gente a desembolar essa receita agora. Bora? Bora. Então bora. Então agora a gente vai fazer o quê? O arroz que é a base do nosso corpo, né? Pode ir, vamos lá. Então pegamos o arroz. O que a gente vai precisar fazer com ele? Vamos preparar o arroz. Para começar, nós vamos lavar esse arroz, lavar ele por volta de umas duas ou três vezes, até tirar o amido dele e ficar com a água mais limpinha. E depois vamos levar para cozinhar. Beleza. Então vamos lá. Aí eu vou passar a medida certinha. Essa medida, essa mesma medida de arroz, a mesma medida de água também. Então beleza. Então se você quiser fazer um pouquinho, vai uma xícara para uma xícara, se você quiser fazer mais, vai só multiplicando. E lembrando que nós fazemos panela elétrica, né? Ah, isso é importante, porque geralmente nos restaurantes de cozinha oriental usam muito a panela elétrica, né? Exato, isso. Mas se você não estiver em casa, tem solução. Dá para fazer no fogão também. Dá para fazer no fogão também. Então vamos lá. Agora você pegou o arrozinho aí e você vai lavar. Vou lavar. Então enquanto você lava, vamos pegando a vasilha para poder lavar. O arrozinho bonitinho. Vou lembrar para vocês que é o arroz japonês. Na seção de produtos orientais tem esse tipo de arroz, que é um arroz diferenciado. Agora, daria para fazer com arroz normal, chefe? Bom, não vai ficar a mesma coisa, né? Tipo assim, em questão do molho, o molho não pega legal no arroz. Não pega tão legal. Então é bom optar por esse mesmo. É isso. Perfeito. Mas se a pessoa não quiser, com esse molho, fazer um arroz com alho... Também dá até. É, dá legal também. Nossa, a gente estava explicando no início que o porco dá para inventar molho, né? É infinita, é. Infinitas possibilidades. Tem uns que a gente não coloca nem arroz, uns não coloca, mas é só salada mesmo. Ah, dá para fazer um mais fit. Mais fit mesmo, mais saudável. É, nem mais... Pois é, pode ser uma base de folhas, né? Base de folhas, isso. Mais frutos, uma proteína. Aí a pessoa monta. A gosto do freguiça. Assim que a gente gosta. Então tá, esse arroz aí a gente vai lavar, porque hoje em dia o arroz lá que a gente faz em casa nem precisa de lavar. Esse precisa porque ele é cheio de amido, senão não dá certo. Nós vamos lavar ele três vezes. Tá. Lavar, misturar bem, escorrer, lavar de novo, escorrer e depois colocar a mesma medida de água na panela para ferver. Então tá. Certo? Então, pó lavar, lavar, escorrer, lavar, lavar, escorrer, lavar rápido. Aqui não tem segredo, né? Tem não, porque é fácil isso. Aqui não é fácil. Aqui é até terapêutico, lavar, escorrer, lavar, escorrer. Mais fácil que isso aqui é. E aí você nem pegou o escorredor, você já tá craque, já escorre na mão, né? É, pra pessoa não perder, né? Os grãozinhos é bom pôr um escorredor. De repente pôr um escorredor. Aqui vai esse mesmo. Só que você vê aqui, ó. A água sai branco. Só sai a água, ó. Os grãos não vão sair. Começar a cair o grão, você... Você volta. Você volta. Então tá. Então aí a gente já tem até um pronto. Finge que lavou as três vezes, né? Tá. Pra gente não perder tempo. E aí, depois que finalizar aí esse processo, tirou todo o amido. E a gente vê que tira o amido quando a água para de sair branquinha, né? Ela vai tá mais clarinha, é isso. Porque essa do início sai bem turva, né? Sai bem. Olha só. Então aí, ó. Deixa. Beleza, agora já tirou. Tá. E aí a gente vai levar pra nossa panela. Lembrando, então, que a gente tá usando uma panela que é mais típica, né? Das cozinhas orientais. Que é a panela elétrica. Muita gente tem em casa, muita gente não tem em casa. E dá pra gente fazer com a nossa panela normal. Só que pra fazer na panela normal, a gente vai ter que ficar de olho. Não é isso? É isso. Na panela... No fogão, a pessoa vai ter que controlar o fogo. Controlar o fogo. É. Significa o quê? É um fogo mais baixo. Pra começar, num fogo médio pra alto. Pra começar. Quando a água começar a ferver, com a panela destampada, certo? A água começou a ferver, você abaixa o fogo, deixa ele baixinho e tampa. Aí você mede ali por uns 10 a 12 minutos. Tá. Aí você vai registrando lá pra ver, né? E lembrando que é um arroz que é um pouquinho mais grudadinho, tá gente? Isso. Então não assusta se tiver aquele famoso Unidos Venceremos não, porque é pra ser assim. Não é empapado. Nem tanto. É. É empapado não. Os grãos sempre tem que estar inteiros, né? E aí, vamos lembrar também, que eu acho que a gente esqueceu de falar, que a gente tá colocando só arroz e água, a mesma medida de arroz e água nessa panela. É isso. Isso mesmo. Então tá. Mesma medida, não foi tempero nenhum. Eu tenho a mesma medida aqui, né? Da mesma vasilha. Show. Joga na panela. Fechou a panela, que ele vai só colocar ali na função cozinhar, lá na sua casa. Bora pro fogão. Tá bom. Agora a gente vai pra outra etapa que é importante, que agora é o tempero desse arroz. Que é um tempero até mais adocicado, né? Então vamos lá. Tempero do arroz. Pra aquela quantidade, essa quantidade aqui que nós temos aqui, que tem 100 ml de arroz. 100 gramas, né? 100 gramas, né? Aí vamos ter que ir 100 ml de vinagre, mais 100 de açúcar e 20 de saque. E 20 saque. Se não tiver saque, tem problema? Não, não tem problema. Fica mais gostoso, mas se não tiver, vida que sei. Não, não tem. É, aí a receita na base é essa, vinagre e açúcar. E aqui é só misturar isso aqui. Misturou os dois. Botou lá. Pra adiantar, é bom pôr no fogo. Tá. Pra pôr no fogo, fogo baixo e ir mexendo até o açúcar, até o açúcar dissolver. Perfeito. Aqui o saquezinho também, que a gente colocou. O saque, conforme eu vou fazendo o molho, vou mexendo, eu põe ele depois. Vai colocando depois. Isso. Tá bom. Aqui eu vou pôr já de uma vez, não tem problema também. Tá. Aqui então, olha só, só pra gente deixar o pessoal... Essa medida. De olho. Essa medida. E aí, se quiser fazer na mão sem fogo, dá certo. Aqui a gente iria mexer, 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 até perder os gruminhos, né? Isso. Tem que ir sentindo. Até dissolver o açúcar todo. Até dissolver o açúcar. Se quiser adiantar esse processo, você faz isso com fogo baixo. Com fogo. E vai olhando, esquece não, porque não pode caramelizar, senão vai dar tudo errado. É isso. Então, basicamente, prepara isso. Né? Do molho e do arroz, sim. Ótimo. Então, daqui a pouco, a gente vai voltar com a montagem, que é basicamente a finalização do prato. Que é, vamos contar uns segredinhos aí, contar como que ele fica mais gostoso e provar, né, gente? É isso. Que é pra isso que eu vim. Obrigada, eu vim pra contar pra vocês, é isso aí. Mas, então, é isso. Nós já estamos, nosso arroz tá lá cozinhando, daqui a pouco a gente traz o resultado final disso pra vocês. Não perca e acesse as nossas redes sociais, o nosso site, pra poder ficar por dentro de todo o processo dessa receita, que é muito gostosa. A gente volta daqui a pouco. Ah, cheguei com a melhor hora do Proza na Cozinha, Garcia. Que é o quê? Montar o prato e provar. Ah, mas tem alguns segredos que a gente vai contar antes disso, dessa mágica acontecer, né? O primeiro deles é o quê? O que a gente faz com o arroz, que a gente tava fazendo no outro bloco, já saiu da panela, tá aqui. Quando o arroz sai da panela, o que a gente faz, Santiago? Terminou de cozinhar? Uhum. Vem com o molho. Aí entramos com o molho. Tem que esperar algum tempo antes de colocar o molho? Não, você fala depois de cozido? É. Bom, então, você vai cozinhar, ele vai ficar cozido, assim, vai demorar uns 20 minutos pra ficar cozido, daí mais uns 10 minutos. 10 minutinhos só foi dar uma mornada. É, uns 10 minutinhos só foi dar uma mornada. Aí você vai entrar com o molho, aquele vinagre, açúcar e saquê, que nós fizemos antes. Que é a quantidade mais ou menos? Aqui, nesse caso aqui, nós vamos entrar com 70 ml de molho. 70 ml de molho. Isso. Aí, ó. Pronto. E agora, o que acontece aí? Vamos misturar o molho. Tá. Dá uma misturada. Vai dissolvendo aquelas bolinhas do arroz, né? Soltando os grãos e vamos deixar descansar. Ok. Aí depois voltamos a mexer nele de novo, que o molho vai descer, certo? Aí você vai jogar ele pra cima pra misturar de novo. Tá, isso. Aí umas duas, três vezes, durante uns 5 a 10 minutos. Ah, é rapidinho, então. Aí já vai, provavelmente já vai tá bom. Se ele tiver já frio, né? Se gostar dele quente também, tá também. Mas é melhor frio. Isso. Então agora a gente já tem um no ponto, pra não perder tempo. E ficou assim. Exato. Esse é o arroz temperadinho. Isso. O tempero mais agridoce. E aí, gente, o que a gente vai lembrar pra vocês? Que o mesmo molho que a gente usou pra temperar o arroz, a gente vai usar pra temperar um pepino e, se quiser, cebola. Sim. E aí, no caso do pepino, fica bem fininho. Isso. Não é isso? E joga quanto de molho? Aí vai até cobrir o pepino. Até cobrir. E deixa por quanto tempo? Ah, você pode deixar, pode deixar ele. Na geladeira dura vários dias. Vários dias. Mas assim, se eu quiser preparar ali na hora, precisa deixar pelo menos uma meia horinha. Bom, igual no caso do pepino aqui, a gente desidrata ele primeiro, né? No sal. Depois lava. Aí depois entra com o molho. Tá. Aí você vai jogar o molho e já vai tá pronto pra comer, depois de desidratar. Muito bom. E se eu não quiser desidratar, dá certo também? Dá também. Só jogar o molho nele. Sim. E cobrir. Isso. Perfeito. Muito bom. Você lava aí, bem lavadinho, né? Dá tudo certo. E a mesma coisa com a cebola, tudo picado fininho. Exato. E aqui a gente tem uma couve crispe que a gente vai usar no final, que ela é frita. Isso. O que que faz? Como é que ela fica assim, desse jeito? Essa é simples. A couve, nós pica ela, fininha, normal, e frita no óleo quente. Óleo bem quente? Bem quente, é. E sai bem crocantezinho. Aí você tem que ir controlando. Vai mexer nela, não pode deixar queimar, porque tirou, tá pronto. Quanto tempo, mais ou menos? Pra fritar? Uns minutinhos, rapidinho. É, rápido, frita rápido. Ótimo. Tem que ficar de olho, não pode. Eu quero é rápido. Fica de olho, não erra não. Se piscar, você deixa que ela queima. Ótimo. Então vamos montar. Agora é só montar. Porque de preparo é isso, né? Se quiser sem couve, também funciona. Sim. Se quiser botar outra crocância, também funciona. Sim. Então vamos montar. Tem várias opções fritas. É batata, batata doce, crispe batata doce, batata normal. Se quiser comprar pronta, a batatinha para e resolve. De qualquer jeito. Deleza. Aí vai do gosto da pessoa mesmo. Tudo aqui a gente pode mudar, menos o arroz, né? Quer dizer, até o arroz, que eu fiquei sabendo que dá pra pôr salada também. Sim, é, claro. Então vamos lá. Agora é a hora de montar. Vamos lá. Vamos montar um bonitinho. Tá, gente? Nós vamos começar a fazer uma base com arroz. Ele tá molhando a mão, gente? Porque eu tive a experiência aqui anteriormente de pegar no arroz, esse arroz gruda no dedo. Então o sushi man esperto que é, já deixa um pouquinho de água perto, porque aí ele passa no dedo. E aqui a gente vai montando com a mão, né? É isso. Aham. Tá bom. Vamos aqui, um pouquinho de arroz. Então foi uma base de arroz. Uma base de arroz. Vou pôr aqui um gergelim. Tá. Opcional também, se quiser dar um gostinho legal. Sim. Pode pôr um molho, um molho shoyu, molho ponzo, molho de osso, alguma coisa pra temperar o arroz. Aí vai do gosto da pessoa. Aqui nós vamos deixar ele, o arroz com molho, só com molho do sushi mesmo. Tá. Aí tá. Aí vai entrar com... Aqui a gente tá colocando um alfacezinho. Alface. Picadinho. Uhum. Um pouquinho. Vamos entrar com a manga. A manga que a gente também falou no outro bloco, que dá pra trocar por outras frutas. Uma sugestão pra essa época legal é o abacate, que já vai abacate diferente do que brasileiro costuma comer, que é doce, né? Aqui a gente tá numa versão mais salgadinha, fica muito bom também. Agridoce, né? Que esse prato tem um pouquinho de açúcar no molho. Isso. Um pouquinho o sunomono, que é o pepino que tá no molho sul, que é o molho do arroz. Aqui vamos, tá bem. Esse aqui já tá há alguns dias, ele explicou que eles colocam sal pra desidratar. Então assim, se quiser fazer esse processo, dá também. Se não quiser, é só usar o pepino ou cru ou com o mesmo molho do arroz, que fica legal, funciona super bem. É isso. Próximo passo. Vamos entrar com a proteína agora. Proteína. Aqui nós vamos usar o salmão. Salmãozinho. Aqui é só cortar o salmão em cubinhos, que vai dar muito certo. Já tá filetado, só o filézinho, bem fácil. Lembrando que a proteína a gente pode usar outras. Ele sugeriu frango, dá pra fazer com tilápia, dá pra fazer essa proteína frita, grelhada. Fica muito bom também. Sim. E aqui a gente até tem um crentice. Um crentice. Que vai pôr? Vamos pôr um crentice. Pode pôr. Aí já foi bastante, caprichado. Porque aí no final tá tudo separado, e no final você já faz uma bagunça boa, já mistura. Isso. Agora vem várias coisas opcionais. Isso. O que a gente tá pôr aqui agora? Nós temos aqui castanha de caju. Temos o crispe de couve. E o nátio, né? O nátio. Vamos botar então? Temos várias outras opções, mas... Aqui nós escolhemos ele. Então tá. Vamos fazer um completo? Bora de topping. Então tá. Lógico topping. Aqui. Vamos entrar aqui com a castanha. Olha, caprichado, hein, gente? Você viu que dá pra criar. Desse jeito que sai aqui no restaurante também. Esse é bom demais. Só fica puxado. Muito bom. Então aqui, já arrasou. Aqui a gente já tem uns molhinhos. O que você me sugere? Bom... Podemos pôr um shoyu? Podemos pôr um beleado? É, pro peixe cru eu prefiro shoyu. Shoyu. Então eu vou... Bota o tanto que você acha que tem que botar. Vou deixar ele porque... Pra finalizar. Vou pôr uma cebolinha picadinha. Ah, uma cebolinha. Você gosta de uma cebolinha? Pode pôr uma cebolinha. Prudinho. Lindo. Bem picadinha, gente. Quero ver picar desse jeito. Eu não sei não. Um pouquinho. A minha fica cada cebolinha de um tamanho, morro. Mas vai dar certo. É fácil. Você treinando, peça. Você treinando. Vou ficar de casa, só faz. Olha. Um pouquinho de shoyu. Shoyu. Um peixe. Oba. Olha aí o hachi. Nossa, Deus. A habilidade de um hachi na televisão. Aqui, gente, é o quê? Seria misturar bastante coisa, né? Nossa, se abrudou tudo aqui o peixe. Arrasou. Eu vou aqui de cima nos toppings. Vou com a couvezinha. Peguei uma coisinha aqui embaixo. E ó. Não é bom. Manga. Dá uma crocância, né? Sim. Nossa. Gente, infelizmente, eu vou ter que deixar vocês aí com essa vontade. É a sugestão de fazer em casa. Porque é bom demais. O modo de preparo está tudo nas nossas redes sociais. No R7 Minas. No Instagram da Record TV Minas. E aqui a gente agradece muito a participação desse vídeo. O time é maravilhoso. Do restaurante que você deu também o espaço. E ó, vale muito a pena fazer. Porque fica bom demais. Eu já estou com mil ideias. Eu acho que você também. A gente volta depois. No Prosa na Cozinha. Ô Garcia, quem sabe, hein? Eu levo um pouco pra você depois. Vamos ver. Ou então você faz em casa, né? Não tem preguiça, não? Até a próxima. Vem cá, vem cá.